Fala galerinha de YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o TNT Gamer, querendo convidar vocês a participar do meu canal. Esse é o meu primeiro canal que eu estou fazendo. Eu estou convidando vocês, eu espero a cooperação de vocês. Eu queria convidar vocês a participar dele, que daqui a um dia vai ver várias séries e eu quero fazer uma com vocês, beleza? Então tá, então depois se inscreva aí no canal. Esse vai ser o meu primeiro vídeo de muitos, espero que seja, né? Então tá, falou!